Aê, Fernando! Muito bem, Doc, tá começando mais um 50+, um mapa de navegação, um farol na neblina depois dos 50. Pra quem passou dos 50 quer saber como se virar nesse mundo. Exatamente. E agora a gente tem um exemplo prático, teórico, também lírico, encantador do teatro. Olha, a gente teve a oportunidade de assistir antes da entrevista a gloriosa Cláudia Mauro e o Edio Nunes, me perdoa, na peça, né, Fernando? Peça que se chama A Vida Passou Por Aqui. A Vida Passou Por Aqui. Quando a gente viu esse título, a gente pensou, isso tem tudo a ver com o que a gente fala, com o que a gente conversa aqui, com o que a gente discute por aqui. Então eles estão aqui conosco pra falar um pouco da peça e falar também sobre a vida que passa, não por aqui só, mas que tá passando também, né? Todos os lugares. Todos os lugares. Essa história dos 50+, bem-vindos. Obrigada. Muito obrigado, gente. Obrigado. E o nome tá aqui, Dóquio Fernando. É de nome. É exatamente isso que vocês estão falando dos 50+, né? Isso é uma questão também do meu texto, que eu cheguei nesse momento que você vira essa metade da vida, né? Você vai pra segunda metade da vida, o segundo tempo da vida e aí... Metade com bastante otimismo. Exatamente, otimismo. Eu falo até isso na peça, que o nosso passado já vai ficando maior do que o nosso futuro, provavelmente. A gente vive 100 anos, 108, eu tô com 54. E aí, nessa segunda metade da vida, acontecem muitas coisas, assim, né? As perdas, a questão dos pais, né? Eu tive uma família, assim, que era muito festeira, muito unida. Tive sorte, né? E, de repente, fui perdendo todo mundo em dois, três anos, assim, foi tudo, assim, né? E aí, comecei justamente a pensar nisso. Eu falava engraçado, né? A vida, assim, daqui pra trás é uma história. Daqui, pra o que vai vir ainda, vai ser completamente diferente. Porque eu tô recebendo bastão, né? Não tem mais pai, não tem mais mãe, perdendo as pessoas e tal. E como é que a gente faz pra seguir com alegria, com leveza? E que é possível, né? Ainda fazer muitas coisas e transformar a vida até depois, né? Eu acho que tem, hoje em dia, mais do que nunca, assim, tantas pessoas que resolvem dar uma virada de chave depois de 50 anos e transformar, enfim. O que acontece é que, hoje, a pessoa com 50, ela tem possibilidades muito maiores do que tinha tempos atrás. Com certeza. Com certeza. E a peça, ela tem os dois atores maravilhosos aqui. É o texto da Cláudia, como ela mesma acabou de dizer. E que conta a história um pouco da família dela. Conta um pouquinho do resumo da história, pras pessoas entenderem por que é tão importante pra nós, com 50 a mais, a história da peça. É, eu acho que é um pouco a história de todo mundo. Acaba tocando alguém, as pessoas, em algum lugar, né? Bom, minha mãe teve uma vez em 2014. E aí, eu tava desfazendo a casa dela e achei uma agenda que ela escrevia como diário e tal. E ela citava, assim, os dias da vida dela e tal. E eu me lembrei de um funcionário da Secretaria de Cultura que virou um grande amigo da família, chamado Floriano. Que era boy faxineiro, minha mãe professora, educadora, artista plástica. E eu me lembrava, assim, dele sempre muito feliz e sorrindo. E a vida dele é muito mais difícil do que a nossa. A gente morava ali na quadra da praia do Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele morava no Morro de Santa Tereza e chegava sempre cantando lá em casa, sempre feliz e tal. Aí me ocorreu de fazer uma história meio de ficção, misturando lembranças dessa época. E essa mulher, aos 80 anos, sofre um AVC e vai pra uma casa de repouso. Minha mãe não foi pra uma casa de repouso. E esse é o único amigo a visitar ela todos os dias. E a alegria dele, a maneira de olhar a vida, acaba devolvendo a saúde a ela, aos poucos. Porque eu acreditava nisso, que a minha mãe era uma injeção de alegria que poderia mudar ali aquela situação toda. Da noite pro dia, minha mãe, que era uma mulher super ativa, super independente, tava numa cadeira de rodas, sequelada, deprimida. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Paralelo a isso, meu pai tinha descoberto um aneurisma na horta abdominal, num lugar bem complexo. Então ele ficou com medo de fazer a cirurgia e falou, não vou fazer essa cirurgia de jeito nenhum. Prefiro levar a vida. Ele também era um cara da alegria, muito assim. E aí ele falou, bom, eu vou viver a minha vida agora, o que eu tenho pra viver aí. São três anos de prognóstico que eu tenho de vida ainda. Vou viver do jeito que eu quero. E aí ele viveu mais seis anos. E eles se separaram e ficaram muito amigos, né? Então foram as duas coisas ao mesmo tempo. Minha mãe com AVC e meu pai com aneurisma. Eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu tinha acabado de perder meu avô, minha avó, na família festeira e tal. E aí comecei a escrever o texto e mostrei pro meu pai. E no dia seguinte meu pai falou, nossa, que texto bom, minha filha. Você é boa de diálogo. E no dia seguinte ele morreu. Aí a peça virou uma mistura de tudo. Ela floresce. E o que é mais importante e interessante nessa peça, né, Doc? É a característica, os pontos de contato que existem com todos nós. Com todo mundo que tá nessa faixa etária. Sim. E que vive situações assim. Existe uma expressão chamada de geração sanduíche. Quando você tem que cuidar dos pais e cuidar dos filhos também. Algo muito comum hoje, já que os pais estão vivendo muito. E a gente que tá nessa faixa dos cinquenta e tantos. Exatamente. Exatamente. Vivendo esse momento. Vivendo isso. Exatamente. Tanto você pode se ver como filho daquela pessoa que tá... Adolescente. Adolescente. Com a doença e tudo. Como eventualmente... Existem as próprias limitações físicas que nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter isso. Exatamente. Como que a gente vai lidar com isso, né? É isso aí. Essa coisa de planejar quando vai morrer é uma coisa complicada, né? Nossa senhora. Eu tenho três anos, eu vou aproveitar. Eu conheço uma pessoa que falou assim, eu fiz uma continha lá, eu devo viver até os oitenta e pouco, eu tenho tanto dinheiro que eu posso parar de trabalhar. E não morre. Não morre. Não. Não é, meu pai. Eu preciso voltar a trabalhar. Urgentemente. Meu pai... O plano deu um pouco errado. Totalmente. O meu pai foi o que aconteceu com ele. Quando minha mãe teve um AVC, ele já tava assim, no limite, né? Já tava vencendo o terceiro ano e nada dele morrer. Ele falou pra mim, minha filha, eu não posso nem ajudar a sua mãe, que eu achei... Essa frase tá na peça. Achei que eu ia morrer, tô todo endividado, fiz um bando de empréstimos. Eu não morro de jeito nenhum. E a minha mãe, que tava muito pior do que ele, acabou vivendo mais do que ele. A vida tem dessas coisas, né? A gente teve aqui uma jornalista que visitou as Blue Zones, é onde existe o maior número de centenários, né? E aí ela contou que lá nos Estados Unidos, uma velhinha de cento e poucos anos, que trabalhava fazendo costura, cozinhando algumas coisas, foi no banco e pediu empréstimo. Olha que maravilha. O banco negou, ela tava com 102 anos, onde que ela vai pagar, né? Não tem quem negou. Por que negou a palhaçada? Eu financio, eu pago quatro, cinco anos. Eu pago, sim, agora eu não vou responsabilizar pra essa senhora. Foi o mesmo maior, assim, que ela queria, pra modernizar a lojinha dela lá. Claro. Mas, enfim... Tem uma coisa bacana que é sobre o fato da alegria que você falou, Cláudia. Ah, que costura, peça, né? E tá ligada também com a dança. A gente já falou aqui outras vezes que essa energia, o bem viver, é quase que uma caderneta de poupança, né? Com certeza. Pra você viver mais, né? Eu tive muita sorte, minha família tinha muito isso, assim, de um lado minha mãe por amor, do outro lado meu pai por alegria e todo mundo, minha avó, meu avô. Meus avós viveram muitos anos pra mim, então foi muito difícil perder meus pais com setenta e poucos anos, eles estavam, de uma certa forma, jovens, né? E meus avós viveram lúcidos por mais de noventa anos e muitas das conversas com os meus avós também, tá na peça, né? As conversas estão ali misturadas porque eu tinha era adolescente e eu ouvia meus avós falarem exatamente sobre isso, que por dentro eles continuavam se sentindo como eles sempre foram, jovens, sabe? Adultos. E de repente eu olhava no espelho e minha avó falava, minha filha, eu continuo sendo que eu sempre fui, eu me olho no espelho e vejo uma velha, mas eu sou eu, eu sou jovem, eu sou... Ela plantava bananeira, ela saía, ela tocava piano e eu tô passando por isso nesse momento, claro, eu não sou uma mulher de noventa anos, mas com cinquenta anos, às vezes eu falo meu Deus, eu tenho cinquenta e quatro anos, eu me sinto, sabe, com trinta, quarenta, assim, sabe? Dentro de mim, a minha energia ainda é... A energia da gente, a energia da vida. A gente vai estar assim, se tivermos lúcidos até o momento da nossa partida, a gente estará se sentindo assim e de repente se você era no espelho e você envelheceu, né? E daí? Tudo bem. Então tinha tudo isso na... Assim, o plano A é envelhecer, o plano B é não envelhecer. É não envelhecer. É, claro. Eu acho que é melhor ficar no plano A, né? E a minha avó também, a família tinha essa coisa da alegria, então apesar do tema, a peça é uma celebração à vida, à alegria, é uma grande homenagem à amizade, que é a relação humana que eu mais acredito e eu tenho grandes amigos e é a história de amizade entre um homem e uma mulher de estratos sociais diferentes, né? É um grande tributo, amizade e que a alegria daquele homem que tem a vida muito pior do que a dela, supostamente muito pior, com muito mais dificuldades, né? Acaba, de uma certa forma, devolvendo a saúde a ela. O Edio com 57, a Cláudia com 54. Tem 5,6. Acho que aumentaram aí. Não tem problema, não. Mas com sorte, você chega lá. Eu agora, olha... Com sorte, chegamos lá. A gente não sabe. A gente não sabe quando isso vai ao ar. A gente vai chegar a 108, é. A gente vai chegar a 108, Fernanda. Se a gente vai chegar, você vai estar com 59. 108, né? Eu agora estou com mania de dizer, ah, gente, eu estou com quase 60 anos. Eu estou com 54, mas eu falo, ah, não, você não está com quase 60 anos. Esbarrando. Pelo amor de Deus, eu estou com quase 60 anos. Sexo exagerado. Boa parte da peça, quer dizer, cada compartimentinho da peça foi permeado por uma música e uma dança. Sim. Quer dizer, a música que demarcava mais ou menos o... Até foi uma pesquisa bem interessante. Eu vi que quando falaram os... A Patrícia e a Moura, a irmã da Cláudia. A Patrícia e a Moura. A Patrícia e a Moura. A pesquisa musical da minha irmã. A Patrícia e a Moura. Eu fiquei impressionado com o Edio dançando. Dá! Ah, mas eu escrevi para ele. É uma coisa, você já começa cantando um samba. Sim, que sabia. Homenagem ao nosso Martinho da Vila, né? Esse cara é do ramo. Esse cara é do ramo. Samba na caixinha de fósforo. Esse é o nosso Martinho da Vila. É, o nosso Martinho da Vila. Você é bailarino. Sou bailarino, sou dançarino também. Não só, mas também. É, entre outras coisas. Porque o que acontece, né? Na verdade, a história da dança na minha vida vem assim aos nove anos. A minha mãe é da Mangueira. Era uma das princesinhas, da ala das princesinhas da Mangueira. Então eu fui nascido e criado. Sou de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. Então eu frequentava o Império Serrano. Não gosto que eu estudei a Portela, não. Aí era Império Serrano e Mangueira. E aí virei mangueirense e doente. Desde os nove anos, vim na frente da ala delas, né? Todas, enfim. E daí em diante, começa essa história de dança e tudo mais. Eu sempre tive muita facilidade. E eu fui sambista, aí virei passista da Mangueira e fui seguindo a vida. Fui fazer aula de dança. Viajei o mundo, dançando, uma companhia aérea de dança. Como ator e tudo mais. Então acho que a dança sempre esteve muito presente. E também, é... A Rítico ali dizer que a dança sempre, ela traz uma alegria. Acho que a Cláudia também sente isso, porque ela é bailarina. A dança, ela de alguma maneira, você mexe o teu corpo, você se movimenta. Você se conecta com outras, né? Com uma música e com outras energias na sua vida. E eu lembrava da minha mãe sempre falando. Ela falava, gente, eu não entendo. Às vezes ela leva uma novela, alguma coisa. Essas mulheres ricas aí, dessas novelas, elas têm depressão, né? Então, elas sempre vão fazer terapia. Minha terapia é pra Mangueira. Eu vou pra quadra da Mangueira. Chego lá, a gente lava uma boa roupa no tanque, tá tudo certo. Eu cresci muito ouvindo isso, entendeu? Que pra quadra da Mangueira, ir pro samba, ir pra dança. E eu acho que isso permeou um pouco a minha vida e eu me sinto floriano. É uma catarse, sabia? Eu escrevi o texto pro Ed, porque, bom, o Ed é um grande ator. Um grande ator de musical, diretor. Dançarino, ele é, pra mim, incompleto, né? E ele, no Rio de Janeiro, fez grandes musicais. Era sempre visto nesse registro também de cantor, dançarino, tudo. Excelente ator de composição. Coisa rara, quem sabe cantar, dançar e atuar, né? E composição e atuar com carga dramática que ele tem e tudo mais. E o Floriano tinha essa energia, dessa coisa da alegria. Meu pai também. O Ed conheceu todo mundo. Escrevi o texto para ele e para Alice Borges, que é atriz da peça. Que é a diretora. Fazer a minha mãe. O Ed conheceu também o Floriano? Não conheceu. Não, infelizmente, não conheceu. O Floriano era tipo o seu Jorge, assim, fisicamente. E chamava Floriano também. Chamava Floriano mesmo. E eu escrevi para Alice Borges fazer. Alice, minha amiga, há muitos anos. Conheceu a minha família inteira. Inclusive, meus avós e o Antônio Pedro. Ela é filha do Antônio Pedro, né? Do ator Antônio Pedro, que faleceu recentemente. Que era muito amigo do meu pai. Estavam sempre nos bares, nos restaurantes, conversando. E aí, eu escrevi para ela fazer. Ela é uma grande atriz de teatro, premiada. Ela falou, de jeito nenhum, não vou fazer, não. Quero dirigir. Eu falei, não, mas eu não vou fazer. Não tenho a menor condição de fazer uma mulher começando a peça. A gente começa a peça com 80 anos, sem maquiagem, sem nada. A personagem sequelada de AVC, começando uma demência vascular. Falei, Alice, eu não vou fazer isso. Tenho a menor condição de fazer isso agora. Na minha vida, eu não vou. A gente já está encartada há sete anos, né? Eu tinha, sei lá, quarenta e poucos anos. Falei, vou ficar tosca em cena. Não me sinto nem um pouco seguro. E ele, por sua vez... Eu ida, hein? Ele, nossa... Quando eu li o texto, eu falei, que tu é maluca? Que coisa do musical? Vai lá. Eu sou do musical, meu registro é histriônico. Eu sou comediante. Como é que vai fazer esse negócio? Eu falei, Cláudia, pelo amor de Deus. Tá bom, eu vou lá, eu vou ler. A gente vai marcar a leitura. Eu vou lá ler pra você, que é minha amiga. Mas eu escrevi pensando em você. Eu vou fazer pra você. Falei, não, eu te agradeço muito pelo carinho e tudo mais. Aí sentamos lá pra ler. E a Alice falou, não quero fazer. A Alice falou, não quero fazer. Eu quero que você faça. A sua mãe. Você vai fazer. E aí a leitura foi nós três. Os dois. A Alice, Bordes, a diretora e o Claudinho Lynch. A Patrícia não pôde ir nesse dia. E aí no final da leitura, os dois estavam uns prantos. A Alice, a diretora, e o Claudinho Lynch. E o Claudinho, emocionadíssimo. Emocionadíssimo. Gente, vocês têm que fazer a gente nada. Gente, o que é isso? O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada aqui. No primeiro dia de ensaio, depois a gente sentiu. Porque ele também estava vivendo uma coisa parecida com a mãe e com a tia. Eu sou meio pai, né? Eu tomo conta da minha mãe e da minha tia. Há muitos anos. Minha tia estava começando a desenvolver uma demência. Durante dez anos. Aí cuidei. Cuidadora e rede de apoio e tudo. Então isso, de alguma maneira, eu levei para o ensaio também. Então era um misto de alegria. Então o papo da gente era isso. O coach da gente, a coach, a Larissa Bracha, falava isso. Vamos falar isso. Aí botava música, a gente chorava. E vamos revisitar esse passado, essas memórias afetivas. E a gente começou, de alguma maneira, a se reconectar, né? Com esses sentimentos que a gente, na verdade, tinha, né? Eu tinha esse velho já dentro de mim. Eu já via essa velha guarda na mangueira, né? Os Nelson Sargentos, todos. Os Nelson Cavaquinha, esses cartolas. Estavam dentro de mim. Meu pai também, que eu tive pouco contato também. Mas que gostava também do pão. Meu avô, que tocava Cavaco. Eu falei, gente, esse velho desiste dentro de mim. A gente fez um espetáculo em 2006, o baile. Que a gente ia envelhecendo com as décadas. E na última década, em 2000, eles estavam velhos. Começavam todos com 20 anos e terminavam com 80. E a gente fazia exatamente esses dois personagens. A gente diz que Silvio e Floriano se conheceram lá no baile. A gente diz que Silvio e Floriano se conheceram em 2006 no baile. Nesse último baile lá da peça, o baile, entendeu? A gente terminava o espetáculo juntos, os dois personagens. Os dois personagens, nós dois. Por acaso, a gente terminava juntos. E ela, exatamente com aquele jeito, não estava sequelada. Mas estava com o jeitinho da Silvio e eu, com o chapeuzinho. Cantava, eu era o cruner do baile, eu cantava. E a gente, os dois terminavam juntos. É uma incorporação que eu acho que rola ali. Tem uns estudos, assim, muito interessantes sobre... Descoberta e origem da felicidade. E volta e meia, estudos diferentes chegam numa convergência de que... Não é o dinheiro só. Claro, o dinheiro, a falta deles, é bem pertinente. É bem pertinente. Mas é a amizade que vale mesmo. A amizade aqui é que vai ser um norte ali, no nível de felicidade. Isso fica muito claro na peça, né? É, esse tributo. Como é que eles se ancoram um no outro, né? Os dois personagens, né? E assim, meu pai, ele morreu cercado de amigos. Ele parou o Leblon, assim, né? Então eu via como era diferente o meu pai, que tinha tantos amigos. A gente ficou muito amigo, eu e o Ed. O Ed é meu floriano, posso dizer. Na vida real, por isso eu acho que a gente tem muita sintonia em cena também. Ela é uma floriana, ela não é uma Sílvia, né? É uma floriana. A gente fala o gene floriano, né? Somos florianos. Somos floreônibus. Tem o gene da alegria, né? Essa maneira de ver a vida, né? Mesmo no caos, conseguir transformar e rir. A gente é muito assim, eu e ele, né? Meu pai era muito assim. Minha mãe também, ela oscilava. Minha mãe, assim, ela tinha momentos de... Para os outros, ela era tudo... A positividade maior. Vai dar tudo certo agora com ela. Ela tinha, às vezes, uma tendência a ir para o lugar da tristeza e tal. Mas era mais velha isso, né? Quando ela foi ficando mais velha. Por quê? Eu acho que ela foi perdendo as amigas. As mulheres, é engraçado isso até de falar. Apesar de toda essa sororidade, todo esse momento novo que a gente está vivendo, graças a Deus, da mulherada junto e tudo mais. Eu tenho observado. Minhas amigas, outro dia, dei uma dura nelas. Eu falei, olha só. A gente tem que começar a se encontrar toda semana. Cadê os encontros? Fiquei e falei, gente, cadê minhas amigas? Uma estava não sei aonde, a outra estava não sei o que, a outra estava com preguiça, a outra não sei o que. Falei, olha, a minha mãe. Minha mãe foi indo, indo, ela envelheceu. As amigas, cada uma num canto, cada uma deprimida num canto, com problema. A outra não sei o que, a outra não sei o que lá. O meu pai, ele tinha aquela rotina de se encontrar ainda aqui no bar, nos restaurantes. Mas ele se encontrava, ele, os amigos, as amigas, as mulheres que frequentavam. Acho que essa coisa do bar, né? Que a mulher, há um tempo atrás, não tinha isso, né? A mulher não tinha essa coisa de ir para a rua. Esse costume, né? Esse costume, a mulher ficava muito em casa. Então, a gente tem uma defasagem, digamos assim, né? A gente não tem esse hábito, a mulherada, de sair. A gente não tem isso. Os homens sempre tiveram, né? E não precisa ser nada demais. É. As relações humanas, que o Fernando estava comentando, às vezes é uma coisa simples. É a pessoa que se relaciona com o padeiro, com o porteiro. Sim, o jornaleiro. Amiga, vizinha. É o cerco, né? É uma coisa assim, quando você tem uma rede de relações humanas, a sua perspectiva de vida é muito maior. É muito maior. É muito maior. Isso, no estudo principal, que foi feito em Harvard, mostra que essas relações humanas são tão importantes quanto não fumar ou quanto fazer esporte. E como o encontro, né? Quer dizer, é o grau de importância, para a gente ter uma percepção do grau de importância. Se relacionar com outros. Sim. Isso é fundamental, é imprescindível, né? O encontro, né? Eu acho que os encontros, assim, também, o encontro, ele é muito importante na dialética do existir, digamos assim, né? Como o encontro é transformador, às vezes, você conhece uma pessoa, é isso, na esquina, nem precisa ser amiga da vida inteira. E aquilo ali já te traz essa questão da relação humana, como é importante, como aquilo ali já te, né, transforma de alguma forma. Então, assim, eu estava falando essa coisa das amigas porque eu fiquei observando, a minha mãe ficou muito sozinha, sabe? Se ela tivesse um amigo, um floriano, naquele momento da vida dela, ela ficou muito sozinha. O meu pai, não, o meu pai morreu cercado de amigos e a minha mãe foi ficando muito sozinha, muito sozinha, muito sozinha. Aquilo foi levando ela para uma tristeza. Um isolamento. Não é porque ela se isolou, não, porque as amigas, algumas morreram, outras envelheceram mal, outras não sei o quê. E ela tinha até algumas pessoas no entorno, ficou muito linkada nos netos, né? Muito ligada nas filhas, nos netos e tal. Mas os amigos, assim, a coisa da amizade, da relação, foi se perdendo, sabe? E é muito bacana também, é uma outra característica que o espetáculo tem e que remete a coisas que todo mundo acaba buscando algo pessoal. E a amizade entre homem e mulher. Sim. Verdadeira, né? Isso é muito bacana. É muito bom ter uma amiga. Sim, sim. E para as mulheres, é bom ter um amigo. Sem atração. É, sem relacionamento. É uma pergunta possível, assim, até onde isso é possível? Não, 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 não ia perguntar, não. Todo mundo achava. Porque ela já deixou claro que não. Ela contou a história que, na verdade, o Floriano é uma mistura do pai, da mãe, do avô. Mas, assim, na peça, mostra uma amizade sem interesse... Nenhum. Nem sexual, nem amoroso. Não tem interesse. Amoroso, não tem. É uma amizade simples. É um amor amigo mesmo. Sim, porque eu tenho amigos assim. Aí vem a minha parte. Minha mãe tinha amigos, homens também. Floriano foi um amigo da família. Ele não chegou a ser o que o Floriano é na peça, né? Mas ele era amigo da família. Ele ia comer rabada lá em casa. Ele era amigo da minha mãe. Queria levar minha mãe para sair. Fala, deixa os seus beros em paz. Deixa o homem. Brincava quando ela estava deprimida. Quando eles foram à falência, ele quis mesmo emprestar o dinheiro para ela. A passadeira lá de casa também, na época, né? Que trabalhava lá. A Luísa, que era a nossa funcionária. Depois deixou de trabalhar lá também. Deixaram de trabalhar lá e viraram amigos da família mesmo. Viraram, assim, amigos, né? Ele melhorou de vida. Luísa melhorou de vida. Enfim. Mas a minha mãe, na verdade, eu acho que ela foi perdendo essa história dos amigos. E teve alguns amigos homens, mas eu, Cláudia, tenho amigos homens mesmo, assim. O Eduardo Galvão era um deles. O Eduardo Galvão que faleceu. Faleceu no dança com a gente. Ele era meu amigo, meu amigo. E antes dele morrer, ele chegou a falar para mim, a minha única amiga verdadeira mesmo, que pode passar nua na minha frente, que eu vou falar, veste a roupa, é você. Porque as outras eu já não sei. Agora você é minha amiga, minha amiga e irmã. Então eu tive essa experiência, né? De ter verdadeiramente um amigo homem. Então, assim, botei isso na peça porque eu acho bonito também quando isso acontece. É muito legal. Isso remete a coisas, assim, muito interessantes. Quando a gente vai chegando nessa idade, você pensa, pô, minhas amigas, né? Onde é que elas estão? Quais são essas amigas, né? Isso é muito bacana. E a questão da dança, voltando um pouco, porque o Doc até perguntou, falou assim, cara, você fez a dança dos famosos, né? Como é que é dançar no palco, assim? Eu na hora falasse, ele falou nesse dança. Eu falei, pô, você foi na dança dos famosos? Ele falou, não, mas isso aí é mais difícil. Isso é mais difícil, porque tem que falar. Sabe o que aconteceu com a dança? Se você acaba de dançar, você morre um pouquinho. Mas vocês continuam falando? Continuam falando. A gente tem que ter um... A gente morre um fôlego, meu filho. Um fôlego físico, não é? Não sei o que aconteceu com a dança. Minha mãe queria ser bailarina mesmo. Meu avô realmente não deixou. A gente fala, assim, porque o pessoal não viu a peça ainda, né? Aqui, porque tem tudo isso na peça. E meu avô realmente não deixou o Moça Direita naquela época não fazer balé. Mas minha mãe adorava sair pra dançar. E eu comecei a fazer balé com três anos de idade. Fiz balé a minha vida inteira. Com 12 anos, comecei a fazer teatro. Entrei num grupo de teatro infantil, mas nunca abandonei a dança. Nunca. E danço até hoje. A vida inteira dançando. E aí, todos os meus espetáculos acabam que tem, de alguma forma, dança. Até o que não tem, o diretor descobre que eu danço, bota alguma coisa. E nesse espetáculo, Alice Borges, diretora, falou, olha, ela não é dançarino. Floriano pode ser. Agora, ela não dança. Então, não inventa a moda de querer fazer, inventar. Não, faz uma coreografia simples, Ed, que é a coreografia dele. Ele é o coreógrafo. Aí, lá pelas tantas no ensaio, ela começou, ah, tá bom, faz o que vocês quiserem. Vai, pode inventar. Ed, tá bom, dá a pirueta, faz o que você quiser e tal. E aí, a gente... Nossa, tem uma passada nas costas ali com a perna. E aí, mesmo assim. Olha isso. A gente faz fingindo, porque eu falei, a minha personagem, ela tem que, de certa forma, não dançar tão bem. Ela não é bailarina. Tanto que eu falo assim, ah, me imaginei dançando como você. Você tem que caprichar mais, que não pareceu que você não dança tão bem. Mas aí, como é que faz? Eu falei pra Alice, eu falei, Alice, que nem pedi pra cantor, que é cantor desafinar. Cantor que canta, não consegue desafinar. Não deu certo. Aí, ela falou, então, você fala que você se imaginou como ele, dançando e tal. Tá tocando o celular do doc. O relógio. A gente fala bem, a Sola. A segunda vez, a outra vez, a gente tava ao vivo no programa. O Bem-Estar. O Bem-Estar tocou o telefone. Ele não pode atender. Não, não, não. O celular de médico tem que atender. É seríssimo, né? Agora, vocês são atores também, os dois. Já tô sabendo que os dois fizeram teatro, parceiro. Fernando fez teatro de verdade. Eu brinquei no teatro amado. Fernando foi impressionado. Teatro mesmo assim. Foi não, ainda é, né? Se tudo der errado, gente. Ainda é. Eu escrevo pra você. É. Eu tenho DRT e tudo. Eu sou dançista. Bota a dança bem, ó. É, dança pra jogo. É, dança pra jogo. Sabe das coisas que eu mento sem fazer na vida, mas continuo tentando fazer. Porque dança é isso, né? Eu já entendi. Eu já entendi. Faz dança de salão. Eu danço com a cabeça. Faz dança de salão que você vai aprender tudo. Não precisa dançar de verdade. Dança de salão. A gente trouxe aqui uma bailarina e uma facilitadora do movimento, segundo ela mesma. Que excelente. É, Luísa Gouveia. Ela é uma bailarina maravilhosa. Ela tem uma escola de dança. De máximo. Ela veio aqui. E ela é maravilhosa. Eu já ouvi falar dela, da Luísa Gouveia. Foi muito legal a entrevista. Se você ainda não assistiu, entra aí e procura, porque é espetacular a entrevista. Ótimo. De máximo, vou ver. Agora, eu queria falar também de uma questão do envelhecer, né? Você fez a escolinha do professor Ramon. Sim, sim. Você fez aquela personagem sensual. É, é. Como é que é para o artista, para o ator? Isso também vale para o Ed. Esse envelhecer em cena. É claro que é um aprimoramento. Você vai ganhando outros personagens. Mas também vai perdendo outros, né? Sim. Como é que você vê isso, essa transição no palco? Bom, estamos combatendo o etarismo, né? Sim, vai. Já vou começar. Estamos combater isso. É. Então, assim, eu, na verdade, na época da escolinha, eu fazia teatro e tal, babapá. Na minha época, inclusive, os atores que eram de linha de show, de humor, nem tinham tanto prestígio e credibilidade que tem hoje, né? Tinha, assim, humoristas, sim. Aqueles comediantes, mas tinham certo preconceito, né? Assim, eu, hoje em dia, não. Você vê muitos deles na dramaturgia, muitos, né? Muitos, a própria escolinha é cheia de atores que vieram da dramaturgia. Na minha época, quando eu fazia a escolinha, eu ficava até naquela de não ficar rotulada. Meu Deus, eu ficava rotulada quando eu recebi o convite. Eu não sabia se eu ficava feliz ou não, apesar do Chico, um mestre, foi maravilhoso para mim, a escolinha. Mas, na minha época, tinha essa questão, né? Eu era atriz de teatro toda, não sei o que, tá, tá, tá. E aí, bom, já vou entrar na questão do envelhecimento. Caí num lugar daquela menina bonitinha, gostosinha, que fazia a burrinha, né? A burrinha gostosa. Era bem, tinha uns estereótipos, assim, né? E eu, preocupada com essa coisa de ficar rotulada. E aí, sempre com o teatro junto. A minha história, cada um tem uma história. Eu acho que o Ed tem uma história também muito formada no teatro. No teatro, eu acho que quanto mais velho você fica... Ficou brincando que a gente vai virar nome de prêmio, sabe? Prêmio Cláudia Mauro e Edio Nunes, a gente vai virar assim. Sala de teatro Alice Borges, que é a nossa diretora. E a gente tem uma carreira de muitos anos no teatro. Eu circulo bastante no mercado, óbvio, do audiovisual. Mas tem essa carreira de teatro, né? Assim, e envelhecer na profissão realmente é o mais difícil, né? Na nossa profissão, né? Você pode ter um momento de explosão, você pode fazer um grande sucesso. Mas você envelhecer na profissão é o mais difícil. E no teatro, quanto mais velho você fica, mais você domina tudo. Mais, né? Você tem aquela... Entra no palco, o palco é seu, você domina a plateia, você tem... Eu sinto muito nitidamente, né? Assim, muito... Essa experiência, o que a experiência me trouxe, né? O que eu faço hoje em cena, de tudo, toda a minha experiência até chegar... A vida passou por aqui, que claramente é um divisor de águas na minha vida. Profissional, como atriz, como escritora. Eu fiz uma faculdade de letras também, depois eu conto pra vocês. Mas, então, assim, eu acho, inclusive, que as pessoas começaram a me ver de outra forma, também depois do espetáculo, né? A vida passou por aqui, graças à Alice, que não quis fazer o papel. Eu acho que talvez a plateia do teatro tenha uma expectativa diferente... Completamente. ...da plateia do cinema. É, do cinema, do audiovisual. Recentemente nós tivemos um prêmio de melhor ator pro octogenário, pro... Como chama? É, o Anthony Hopkins. O Anthony Hopkins, fazendo o pai. E, assim, um papel maravilhoso. E também temos um outro evento que aconteceu, que foi a harmonização facial do Stênio Garcia. Que criou uma... Uma das respostas dele foi assim, eu quero parecer mais jovem, eu quero trabalhar. Se eu tiver mais... Com uma cara menos jovem, eu não consigo trabalhar. Olha que coisa louca, né? É, é isso que a gente tem que mudar, né? Assim, porque... Aí no teatro, eu acho que a gente vai ficando mais velha, a gente vai conquistando um outro espaço. E na televisão, meio que tem esse culto à juventude, né? Mas eu acho que está começando a mudar. Eu acho que está mudando, né? E, por exemplo, eu com essa coisa da minha escrita, a vida inteira eu escrevi. Desde pequenininha, redação, só tomava nota 10, fiz uma faculdade de letras, né? Falando tudo isso porque eu acho que nós aqui... Quer dizer, nós, eu estou entrando nesse mercado agora, né? De audiovisual, de escrita e tal. Temos que começar a escrever papéis para pessoas mais velhas e colocar as pessoas mais velhas num lugar de, sabe? De destaque, né? De destaque, né? Do mercado prateado. É, hoje é o mais grece. A Silvia Pfeiffer está com... Essa geração que está com 60 anos, que está inteira, está desfilando. Então, eu acho que isso aí tem uma tendência a melhorar. Porém, é isso, né? A gente envelhecer na profissão é realmente o grande desafio do artista. É amadurecer ali, né? Essa prerrogativa. O Domingos de Oliveira tem uma frase maravilhosa que ele diz que o cinema tem muita inveja do teatro porque o teatro, o ator chega e fala... Aqui é o mar. E pronto, e é o mar. Vai ao cinema fazer isso, né? É, recentemente, quer dizer, recentemente, foi até antes da pandemia, um conteúdo para... É, que eu estava lendo... Esse nome não foi eu que inventei, não, tá? Vocês podem catar aí. Uma nova... É, um grupo humano, uma nova categoria chamada sexalescente. São... Ah, é uma turma que está com mais de 60 anos, entre 60 e 70 anos, e que está com a vida, de uma certa forma... De uma certa forma, porque não são todos, né? Estruturada, tem filhos, outros têm filhos de dois casamentos, etc. E que estão bem fisicamente, estão super bem, e que voltaram a viver a vida como a gente vivia na adolescência. Viajando, claro que com 60 anos, sabe? Podendo viajar, namorando... 60 anos quer dizer que dormem nos hotéis um pouquinho melhores. É, exatamente. Só não vai com barraca de acampar, né? E assim, namorando, que estão muito bem. Eu tenho, assim, uma turma de amigos que estão... Uma turma que está com 60 anos, completando 60 anos agora, que está muito, muito bem, sabe? Não tem que tomar cerveja em copo de plástico, né? Isso é uma evolução. E aí eu quero escrever e botar essas pessoas bem, sabe? Botar, assim... O Paulo César, meu marido, está com 65 anos. Ele está inteiro, assim. Tem uma turma dele jogando vôlei, sabe? Eu tenho uma amiga minha que é dona de uma pousada. Eu estou com 54, tenho amigas mais velhas, assim. A Ângela Vieira fez 70 anos, está em Teraça. A Ligia, essa minha amiga que é dona de uma pousada, tem 68, está em Teraça. Ela está fazendo um sucesso, inclusive, com os homens mais novos, assim, sabe? E aí eu quero trazer essas personagens, essa turma que está entre 60 e 75 anos, que está super bem, que está saindo, que está se divertindo. E você acha que a pessoa vai ficando velha, para de namorar. A minha avó reencontrou a minha avó lá em cima. Ela deve se remexer, porque eu conto sobre todo mundo. A minha avó, ela foi casada há 60 anos com o meu avô. E depois ela reencontrou uma paixão da juventude, quer dizer, paixão, que ela não pode nem namorar, ele era celesteiro, não sei o quê. Então, era artista e tinha uma coisa, assim, que não podia namorar e tal. E aí ela reencontrou ele depois de anos, com 85 anos. E aí eles saíram do encontro, ele teve um princípio de infarto. Aí eu falei, avó, o que você fez com o homem? Ele saiu de UTI imóvel. Ela falou, como que eu fiz com o homem? Eu falei, Cláudio, eu fiz tudo, você acha o quê? Fiquei a vida inteira. Ela impactou o homem? Ela falou para mim assim, a gente por dentro, que está na peça também, a gente continua sendo quem a gente sempre foi. Isso aqui não muda nunca. Ela que me falou isso. E eles namoraram até ela morrer. E depois eu soube que ela comprou lingerie, que ela comprou perfume. Aos 85 anos, olha que coisa maravilhosa. A gente acha que a pessoa está velha, parou de sentir atração pelos outros, parou de... Claro, diminuiu, obviamente. Estou falando de uma coisa de namorar e tal. Mas assim, né? Depende, com a reposição hormonal, não precisa diminuir, não. Agora, independente de chegar a vias de fato, eu digo assim, a coisa é só do encontro, né? Do encontro, da pessoa se arrumar, se sentir, sabe? Namorando de novo. A gente acha que isso deixa de existir quando você está mais velho. Não deixa de existir. Recentemente, a gente entrevistou as avós da razão. São duas senhoras. Lindas. Entre 80 e 90 anos. Fazem sucesso na internet. Um baita sucesso na internet. E cada uma contou a sua estratégia para arrumar namorado. É de chorar de novo. Vale a pena procurar essa entrevista. Chora. E se for a namorada? São estratégias diferentes. É, aprendizado. Uma que o neto ajuda a botar no Tinder. Fala, não, vou, esse é muito feio, não serve. Ela arruma namorado. E o neto, de 12 anos, é o assessor dela. Adorei, adorei. E fora namorar, sair, se divertir. Sabe? A gente fica com essa impressão de que a pessoa ficou velha, acabou, né? A vida. Sabe? Agora, tem um outro assunto também. Eu realmente, eu fiquei muito impactado com as coisas que são convites para reflexões que existem nessa peça, né? A Vida Passou Por Aqui. Você que está acompanhando a partir de agora, a peça se chama A Vida Passou Por Aqui. Já tem seis anos em cartaz, sete anos em cartaz, né? Sete anos em cartaz. Cláudia, Mauro e Edio Nunes, atualmente em cartaz de São Paulo, mas a previsão é de vida longa para a peça. Então, você que está vendo aí, onde quer que seja, veja se a peça vai chegar na sua cidade. Mas tem uma relação também muito forte com o fato da personagem morar numa casa de aluguel. Morar de aluguel. Pago aqui o aluguel. Isso também é uma preocupação para os idosos, a casa própria. Hoje, os jovens têm uma liberdade maior, uma fluidez maior com relação a essa posse, a propriedade. Mas na nossa geração, isso foi, talvez ainda seja muito importante, né? Com certeza. E é isso, porque a estabilidade, né? Você vai ficando mais velho, vai dando, vai chegando agora nessa segunda metade da vida. Quando você vai vendo que a sua estrutura ainda não, você ainda não alcançou uma estrutura assim, uma estabilidade, né? Você ainda está vulnerável a questões financeiras. Isso ainda mais sendo brasileiro, né? A gente... E artista. E artista e tudo mais. E artista e artista. Vai dando uma certa angústia, né? Eu procuro nem pensar tanto assim, porque se você começa a pensar, eu fico pensando um dia de cada vez. E vamos, lógico, a gente faz um planejamento, né? Porque você aqui, a gente, pra gente ter um básico, né? No Brasil, você tem que ser rico, você tem um básico. Eu moro na zona sul do Rio de Janeiro, dois filhos estudando em escola particular, né? Assim, eu tenho esse privilégio, tenho essa sorte. Eu ralo muito, trabalho muito. Quando eu vejo meu orçamento de final do mês, eu falo, gente, como é que pode? Quando você não entra o dinheiro, você começa a se endividar, a classe média toda endividada. Porque você... Tem que trabalhar até os 90. Trabalhar, 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 ainda mais sendo artista aqui e tal. E assim, aí quando você vai ficando, independente da profissão e do estado que você está naquele momento, se você está com dívida, sem dívida, se você tem ou não tem, quando você vai ficando mais velha, a falta de tranquilidade financeira é angustiante, né? É angustiante. O idoso, ele gosta das coisas mais organizadas, né? Quando ele não sabe, quando ele não tem uma expectativa muito segura, isso dá uma certa angústia. Exatamente. Ver esse assunto mais do que tudo, né? Mais do que tudo, exatamente. Você não tem essa tranquilidade. Você chegar aos 60 anos sem tranquilidade, assim, né? E é muito possível que você chegue, ainda mais, dependendo da sua profissão, e aqui, né? No Brasil, não por nada. Porque é um país que a gente rala muito mesmo, né? A maioria das pessoas não chega, chega nessa idade desequilibrada, continua, continua. E o endividado, muito endividado, né? Pagam as contas da geração mais velha e muito, muito frequentemente. Os filhos ficam sustentando os pais depois, né? O aposentado não tem condição nem de pagar um plano de saúde, enfim. E aí, assim, isso é angustiante. Aqui é uma realidade, a minha personagem, ela paga aluguel a vida inteira, né? Ela continua pagando aluguel, continua ali naquela história. E eu acho que é isso. Eu, por exemplo, fico pensando muito nisso. Eu falo, meu Deus, quando que eu vou ter uma estabilidade? Estabilidade talvez nunca. Não sei, né? Vai saber. A gente vive uma vida meio vulnerável. Tem uma história, eu não sei o quanto é... Parece que a Fernanda Montenegro conseguiu comprar um apartamento já perto dos 60 anos, né? Isso, a gente é artista mais ainda. A maior dama do teatro brasileiro, né? É uma situação complicada. A Bibi Ferreira falava pra mim, ensaiando na casa dela, falava, Cláudia, se eu parar de trabalhar, eu não pago a cortina do meu quarto. Ela tava com um problema na cortina, ela falava, tá vendo aqui a cortina? Eu não posso parar de trabalhar, porque eu tenho que consertar essa cortina aqui pra Bibi Ferreira. Imagina, né? E é isso. A gente é artista, a gente vive essa vulnerabilidade. Agora, tem pessoas que conseguem também ter uma vida mais organizadinha. A gente tá falando, né, assim, uma vida mais organizadinha em outros lugares, sem ser no Brasil, né? Não brasileiros. Nós estamos falando, são artistas de teatro. O teatro é essa resistência, né? É essa postura, né? Que é maravilhosa, né? Talvez também tenha um significado de falar assim, eu tive sucesso na vida, tanto que eu comprei a minha casa. Como se fosse um símbolo de que deu certo, de alguma maneira eu dei certo. Entendeu? Eu consegui comprar a minha casa. Como se fosse um símbolo. É a minha casa, a minha vida. É verdade. Como se fosse um símbolo. Como se fosse um símbolo. Como se fosse um título. Se você fizer a conta, talvez seja melhor não comprar a casa, deixar o dinheiro aplicado no juros como está, e pagar o aluguel. É assim... É um símbolo de ser bem cedido. É um símbolo de você também cedido. Talvez tenha uma coisa meio afetiva. Com certeza. Mas tem pra gente que chega aqui agora com 50 anos, uma responsabilidade e também uma dificuldade maior do que os nossos pais tiveram. Eu não sei se vocês viveram uma situação parecida, mas eu sinto assim que meu pai hoje, que tem 85 anos, ele me ajudou mais, ele tinha condição de me ajudar mais do que eu tenho de ajudar meus filhos. Sim, sim. Porque foi mais simples pra ele de alguma forma. Não é que foi fácil, não. Não, sim. O mundo cresceu de outra forma, né? A gente cresceu muito. Eu acho que, enfim, a gente não sei nem se existe uma regra exata assim, né? Também depende muito da educação, da referência. Meu pai era meio floriano, né? Ele não quis, não aceitou o cargo de presidente da Cassex. Ele falava, Deus me livre, minha filha, eu quero me livrar. Não queria de jeito nenhum responsabilidade, aquele cargo. Todos os amigos dele enriqueceram. Meu pai era um cara genial, era um cara que podia ter sido riquíssimo. Ele não quis, não quis mesmo. Ele não quis, ele gostava de dar aula, ele queria alguma coisa mais simples. Ele disse, não, vamos ali pra agência do Catete, que é uma beleza, os clientes são uma agência geladinha. Meu pai tinha umas coisas assim, sabe? E é isso que a gente também volta a falar da felicidade, nem sempre estar no dinheiro, né? E o idealismo também, quer dizer, eu acho que o ator de teatro é um idealista por excelência. Exatamente. É idealista por excelência. Vamos dizer, muitas vezes, hoje dá pra pessoa fazer o teatro e fazer também. Outras coisas, é. Aquela geração, não é, Doc? A classe é doce, não é, Doc? Aquele teatro, raiz mesmo, assim, tá cada vez menor, né? É, exatamente. Com certeza, você tem que driblar. É, tem que driblar essa coisa do meu pai, porque eu não aprendi a ser aquela pessoa que junta dinheiro, vai juntando pra comprar um negócio ali. E eu sempre fui muito de viver um dia, tô com dinheiro, vamos viajar pra não ser onde? Vou viajar, tá? Então, acho que também depende. Apesar de toda dificuldade que a gente tá falando do Brasil, de sermos, né? De vivermos... É, mais condizente com a geração atual. É. É, de não estar muito ligado a uma posse. É. Meu pai achava que a coisa mais importante era fazer um concurso público. Isso, nada, exatamente. Ele entra no Estado, entra aí, faz um concurso público. Garante aí. Garante aí. Entra aí, entra como contínuo, mas você vai subir. Isso. Polícia militar, o que foi? Militar, é alguma coisa que fosse fixa. Que fosse fixa, tivesse uma salária fixa. É, era uma geração... Uma carteira assinada, né? É, é verdade. Hoje, hoje, eu tenho um filho de 25, terminou de fazer um curso de Direito, virou advogado, falou assim, não é isso que eu quero, não. Que debosta, querido. Isso. Não é um debosta, né? É um debosta, né? Eu quero... Não é um debosta, né? Ah, que bonitinho, hein? Eu acho um debosta, eu acho ótimo, né? Ah, baratinho. Não é o que é de São Paulo. É baratinho. Ele tá certo. Ele tá certíssimo. Ele não é jogado fora. É claro que não. Isso vai repravir na vida dele. É uma vida dele. A gente também faz tudo cedo. Ele vai usar, porque a gente quer essa estabilidade. Mas, meu filho, você precisa de uma estrutura, você precisa trabalhar, porque é advogado. Mas é porque a gente tem... Você cresce com isso, né? Eu comprei apartamento, eu juntou, era eu, minha mãe, minha tia, nós três. Eu juntei dinheiro dos 16, comecei a trabalhar com 16 até os 23. Eu lembro que eu tô juntado, sei lá, tipo uns 50 mil reais. Tinha uma grana da mãe, a grana da tia, nós juntamos e compramos um apartamento. Porque tinha isso. E eu tinha essa maluquice, com 23 anos de idade, eu tinha que comprar um apartamento com 23 anos de idade. Eu não comprei até hoje. Porque eu achava que, assim, se der uma merda, né? Desculpa. Não, não. Se der um problema. Se der uma merda, eu tenho uma casa. Eu sempre achava isso na cabeça. É cabeça, tá vendo? Se der uma merda. Eu, nada. E assim, entre aspas, veio Covid, veio tudo, eu voltei pra casa delas, né? Que é minha também, né? Um apartamento grande, 100 metros quadrados, mas aqui é 3 quartos de banheiro, não é? Mas tá lá, falava pra Cláudia. Foi a melhor coisa que eu fiz com 16 aos 23, que eu juntei dinheiro. Vendi a Barça, a boa e velha Barça, né? Fazendo teatro armador, não sei o que, espetáculo, você vai pra fora. E juntei, a gente juntou, falei, gente, tem uma casa, né? Não precisa pagar, né? Você paga um condomínio e tudo mais. Porque a gente recebe isso, né? Tinha essa coisa, né? Olha, você tem que juntar dinheiro, tem que ter uma casa própria, tem que ter uma casa, tem que ter uma casa própria. Aí eu fico vendo vários amigos nossos mesmo, né? Tudo com 50 e poucos anos, e que não tem a grana. Que não tem a grana, não tem a grana, não tem uma casa. Entende que uma coisa básica, né? Enquanto não é. É, exatamente. Isso é tudo que é relativo. É, o que é relativo, entendeu? Porque a minha família já tinha, o meu pai já tinha outra maneira de pensar, assim, apesar de que ele foi pro Banco do Brasil. Meu pai era uma... Mas entrou no Banco do Brasil, que era uma mãe, né? Era uma mãe. Mas ele era daquela geração, assim, de economistas pensadores. Mas ele falava pra mim, falava, Cláudia, eu não fui pra... Ele era escultor e tudo mais, porque eu não ia aguentar essa vida de vocês. Eu queria, com 50 e poucos anos, ele se aposentou e foi viver a vida dele do jeito que ele queria. Mas eu cresci numa família em que era assim, minha filha vai ser feliz, sabe? Vai, quer fazer, faz agora, tá, tá, tá. Então, eu, por exemplo, não comprei nada até agora, né? E, assim, por isso que eu falo isso, brincando, né? Quando eu morrer, enfim, em casa própria, vou pedir pra ele botar lá no meu túmulo, lá, uma plaquinha. Enfim, em casa própria, porque é uma dificuldade, ainda mais sendo artista. Isso se tiver o jazigo, senão eu vou do tempo de desinterno. Isso, exatamente. Tem na peça também, né? Tem na peça. O jazigo é caríssimo. Alice Borges, que outro dia falou, vou vender o jazigo da família, que vale uma fortuna. Eu falei, vende esse jazigo, vai dar já. Vai me dar um dinheiro, né? Vende isso. Já é alguma coisa. Já é alguma coisa. A gente fala de jazigo, da risada. Tem vários momentos na peça que a Ranzinzice, da personagem, o sofrimento dela, arranca muitos risos da plateia, né? Naquela ideia de que você talvez não quer olhar aquilo de frente, você puxa pra risada pra não ter que encarar. Você vai ver se elas ficam sem filtro mesmo, né? Essas são as partes mais engraçadas da peça, acho. São os diálogos deles quando ela tá sofrendo. Esse timing de comédia, isso tudo veio da escolinha? Da onde veio? Você é uma comediante nascida e criada? Quem te ensinou? Da onde veio? Eu sempre fui comediante e ninguém sabia. Porque tinha essa coisa da bailarina, da menina bonitinha, não sei o que lá. Aí casei com o Paulo César, grande, galã, né? Ninguém via um comediante antigamente na minha geração. Poderia ser uma pessoa assim, né? Assim, no padrão, entre aspas, que hoje em dia também, graças a Deus, isso tá acabando, né? Mas assim, bailarina, corpinho de bailarina, toda bonitinha, não sei o que, namorando um galã, tá, tá, tá. Essa menina faz comédia. E eu fazia a vida inteira no teatro fazendo comédia. Eu fui parar na escolinha por causa de um personagem que não tinha nada a ver com a dona Capitula. Era uma crente que recebeu um negócio, um santo, e baixava o negócio nela. Quando ela ouvia, quando ela via uma câmera fotográfica, ela saia dançando. E aí levou isso pra escolinha. Deu o maior problema com os protestantes, com a religião. Tô mexendo com religião. Ela é crente? Ela é o quê? Da onde ela é? Né? Então aí teve que tirar o personagem do ar. Como é que uma crente recebe um santo? Tá maluco o Chico Anísio, né? O Chico me contando que o Roberto Marinho falou, ô Chico, pelo amor de Deus, como que você bota uma... E eu tinha isso na peça. Ela era toda fechada. De repente baixava um negócio nela e ela virava uma mulherão e tal, não sei o quê. E aí inventaram a Capitula, aquela coisa. E ninguém nunca soube. Só quem ia me ver no teatro via que eu fazia comédia e tal. E aí sempre fiz, desde criança. Era a engraçada da turma, por incrível que pareça, né? Imitava todo mundo, fazia palhaçada. Sempre fui assim, exibida, quando era uma nova. E aí fazendo comédia no teatro e tal. Mas as pessoas realmente não chegavam ao grande público. E aí na peça tem muito uma mistura. Meu avô era muito assim. Meu avô tinha esse humor. A tia dele, ele me contava coisas da tia dele. Uma demência que a gente botava na peça, sabe? Quando ela fala assim... Você lembra? Eu lembro. Você lembra? Você lembra que tá perguntando se eu lembro? Isso é uma coisa que ele me contou da tia. Entendeu? E meu avô era muito assim. Meu avô me fazia passar cada vexame. Ele era uma pessoa maravilhosa, muito engraçada. Mas totalmente sem filtro. Então tinha assim uma amiga da minha irmã que ele não gostava. Aí ela tava na sala, por exemplo, na rede. Sentada e fazia... Essa aí não vale nada, em altíssima. Minha cara entrava. Fala, avô, fala baixo. Fala baixo nada. Com o pé em cima da rede. Aí ele ia lá, olhava pra cara dela, fazia uma cara... Sabe? Fazia um... Eu falava, meu Deus, eu morria de vergonha. E porque eu acho que aí se a pessoa vai ficando mais velha, ela vai... Vai perdendo o filtro, é. É, vai perdendo o lóbulo. Sabe? Chama frontalização. Isso é muito engraçado. Vai acabando, vai desmanchando. Sabe quando o cara fica com aquele lóbulo geral, que não pode ver uma menina jovem que já fala bobagem? A vida inteira ele olhou e gostou, mas não falava nada. Não falava nada agora. Agora já não consegue só olhar, né? O Paulo César, meu marido, que tá com 65 anos... Eu vou ficar frontalizado pra poder falar o que eu quiser. O Paulo César já tá assim. Já imaginou? O Doc, o Paulo César é assim. Eu tô sentada numa mesa com quatro pessoas. Se ele acha uma pessoa chata, de repente ele fica assim, ó. Assim mesmo. A pessoa tá aqui na minha frente. Ele fica assim. Chata, hein? Chata. A pessoa tá na minha frente. Eu fico sem gracíssima. Aí eu faço assim nele. Ele fala. O que que é, hein? O que foi? Eu cutuco. Não pode cutucar ele, porque ele fala. O que que foi? Tá me cutucando por quê, né? Eu falei. Eu tô te cutucando do nada, Paulo César. Chato. Chato. Mas a cara da pessoa, entendeu? Outro dia eu falei. Eu, Paulo César, você tem que ser totalmente sem filtro, meu Deus. E as pessoas que vão falar com vocês, isso deve ser... Acho que essa é a grande gratificação de tudo, né? Sim. O mais legal. Porque deve ter gente que chega ali com uma emoção. Tem de tudo. Tem de tudo. Olha. A gente já viu assim. Teve um cara que veio 54 vezes, né? A peça. Ele parou 54 vezes. Ele parou na rua. Você quer entrar no meu papel. Pode vir. Vem. Chega mais cedo. Ele me parou na rua. Falou, Cláudia, desculpa te parar. A gente é parado na rua por causa da peça. Isso é muito legal com teatro, né? Eu te assisti 54 vezes. Eu falei, menino, quem que me dá o seu telefone agora? Virou meu amigo. Agora já deve ter passado das 60, né? Já passou das 60, já, André. 54 vezes. No Shopping da Gávea uma vez me pararam. Assistir 54 vezes é estranho. 54 vezes. É estranho, tá? É. Mais estranho ainda. É, é, é. Uma senhora assim, oito vezes. 54. Ela falou assim, assisti oito vezes. Uma senhorinha chorando com a plaquinha. É. Assisti oito vezes. Shopping da Gávea me pararam uma mulher. É. Depois que assistiu 11, chamamos no pau. Chama, chama no pau. 11 vezes, 20 vezes. Aquele agradecimento que vocês fazem é até diferente do formal. Ali vocês viram, né? Sim. Cláudia e Edson. É muito só em pena contra um povo. É, a gente fica ali perto. É, a gente fica ali perto. É, pra dar uma proximidade também, né? Pra pessoa entender que... Porque a gente vive ali é muito especial, né? A gente fica ali, público, e a gente em cena é uma coisa. A gente chora, ri, todo mundo junto, né? Nós e a plateia. Porque a gente não vê muito, né? E a gente recebe mensagens muito lindas, assim. Uma senhora de 90 anos que falou que se curou de uma depressão. Uma outra que falou que saiu pra dançar. Aquele outro também, aquele senhorzinho, né? Outro senhorzinho também. 90 anos. Veio comemorar o aniversário dele lá. Veio comemorar o aniversário lá. Que legal. Foi. Aí, uma terapeuta que me escreveu uma carta, muitas páginas, dizendo que ela assistia a peça 10 vezes. E cada vez que ela assistia a peça, batia num lugar diferente. E, assim, pessoas que às vezes a gente sai, vem abraçar a gente muito emocionada. Muito emocionada. Aí, um que tinha perdido a filha. A outra que tava fazendo um tratamento de câncer, sabe? Tem de tudo ali. As pessoas acham até que a pessoa que tá numa situação assim, se for ver a peça, vai deprimir. É o contrário. É, não precisa estar acontecendo uma desgraça pra assistir a peça. Essa peça é muito legal. É, é. A peça é de qualquer maneira. Tudo que eu recebi da minha família. Então, a peça é quase uma, entre aspas, autoajuda até pra quem tá vivendo um momento difícil. É. É o contrário, né? A vida passou por aqui. Será que... Eu falei, a vida passou por aqui no sentido da alegria. A vida tá passando por aqui, né? E essa questão dessa... Eu queria ouvir a teoria dos caminhões. Ah! Do caminhão. Explica pra mim um pouquinho melhor. Do gene... Sabe por... Não, é pra todo mundo. É pra todo mundo. Eu queria explicar, né, Fernanda? Ah, vou explicar. Então, vamos lá. É o seguinte. Eu sou metida a tudo que é ista, né? Geneticista. Cientista. Artista. A pessoa, assim... Eu fui estudar, porque eu sempre fui interessada nessa coisa de genética, dos genes e tal, sobre o gene da felicidade. Inclusive, a peça se chamava gene da felicidade, o gene da felicidade. Aí a diretora falou, isso parece uma palestra de... Vamos mudar esse nome e tal. E aí, bom. É que é o seguinte. Dizem, né? Não sei. Eu fiz um estudo rápido, conversei com alguns geneticistas, que a felicidade... Eles estão estudando isso, né? Ela tá ligada a um gene, que é tipo um gene transporte, que transporta a serotonina, a substância do prazer, da alegria e tal. E que, então, cada um tem um tamanho desse gene transporte. É um transporte. E aí, eu brinco que as pessoas que têm tendência à alegria, é o caso do Floriano, que tava sempre rindo, né? Ele contava as desgraças que quase morreu num tiroteio, as gargalhadas. Tomando cervejinha e falando pra minha mãe, Ai, Ara, para com isso. Eu peguei minha cerveja, me enfia de par da cama, depois eu fui dançar com a minha negra, não sei o que, tatatatatá. Né? Tava sempre rindo. E o outro, que de repente deprime rico, milionário, que pode comprar um... De frente pra pra. De frente pra praia, deprimido. O que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Outro tomando caldinho de feijão lá no Morro de Santa Tereza, quase morreu comemorando a vida, e o outro deprimido, né? Então, eles dizem que a maioria das pessoas tem um gene, esse gene transporte, esse transporte, que é tipo uma Kombi, que é um médio, né? Meio feliz, meio triste, vai ali, né? Não, é o médio que carrega a serotonina, na verdade, naquele, na Kombi, a gente brinca. As pessoas com tendência pra alegria, elas teriam um ônibus, um gene transporte maior. Então, naturalmente, tem mais serotonina ali dentro do ônibus do que na Kombi, né? A maioria Kombi, as pessoas com tendência à alegria são ônibus, e as com tendência à depressão são fusquinha. É um transporte pequenininho. Então, a vida pode estar maravilhosa, mas a quantidade de serotonina que ela transporta ali, né? É pequena, então, dependendo do gatilho, aquela pessoa pode deprimir, e a outra que tem um ônibus, mesmo tendo a vida um caos, ela vai estar ali dentro do, né? Transportando aquela quantidade de prazer, de alegria. Bombástica de serotonina, né? Então, eu fico brincando que a gente é ônibus, né? Eu sou ônibus, ele é ônibus. Tem uma turma ônibus e uma turma fusquinha, né? Aqui nós estamos uma frota de ônibus, então. Ah, graças a Deus, que ótimo. Agora, na vida real, a gente tem uma Kombi. Tem uma Kombi, eu e a Ju temos uma Kombi. Então, já ajuda, é mais do que um fusquinha, né? É, vai ser fusquinha. A Kombi, a maioria das pessoas, né? É Kombi, mas enfim... Agoscilam, né? Tem uma coisa muito bacana, que é também uma referência a essa ancestralidade, né? É uma homenagem que vocês fazem todas as noites. Você, Ed, com a sua história ali, trazendo para compor o personagem. A Cláudia, de forma mais enfática. Mas ali está um respeito ao que foi, né? Com certeza. Ao que existe, ao que vai ficar disso tudo, né? Com certeza. E que é também algo muito importante quando a gente fala de vivenciar o que está acontecendo agora, reverenciar o que já foi, entender que a gente vai passar também. Exatamente. A vida passa por aqui, né? A vida passa por aqui sempre. O tempo inteiro. E meu pai falava isso para mim. Ele falava, minha filha, a vida é muito simples. Você anda no banquinho que você olha para o lado e fala, opa, a vida passou por aqui, opa, a vida passou por aqui. Ele falava isso. E daí, um dia, eu tentando mudar o título da peça, que o gênio da felicidade a diretora não queria, eu me lembrei dessa história. Eu falei, pronto, é isso. A vida passou por aqui, porque a vida está passando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E é isso. E a gente vive em suspensão, que a gente não sabe o dia de amanhã. Um exercício que a gente tem que fazer é se entusiasmar com a felicidade alheia. Porque é muito feliz, é muito fácil a gente ficar feliz, porque a gente teve um aumento de salário, porque um parente próximo ganhou na loteria, porque a gente conseguiu comprar um carro novo, um apartamento novo. Mas quando você consegue olhar para a vida e dizer, a vida passou por aqui, mas você vê um menino feliz brincando com uma bola, ou então alguém correndo para dar um abraço num amigo ou numa amiga, um beijo de duas pessoas, você se encantar com a felicidade alheia, é um grande exercício. Com certeza. É o troca. Eu acho que a peça traz tudo isso, por isso que as pessoas ficam tão tocadas e emocionadas. Que acho que a história de todo mundo, de alguma forma, alcança todo mundo em algum lugar. Eu nem sei como é que eu escrevi isso, para te falar a verdade. Maravilhoso. Parabéns. Um momento iluminado. Parabéns para vocês dois. Obrigado. Muito obrigado, querido. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês pelo convite. Adorei. Só que é o serviço aqui, A Vida Passou Por Aqui, com Cláudia Mauro e Edio Nunes, em um teatro perto de você, em algum momento, porque eu acho que essa peça vai ficar uns 30 anos em cartaz. Ai, que maravilha. Eu fico brincando que daqui a pouco as pessoas vão ficar impressionadas em como a gente fica jovem. Nossa, que uma jovem. Como é que eles ficam jovens, olha. Nossa, como é que eles ficam jovens? A gente vai estar em cartaz há 30 anos. Está tudo maravilhoso. Por enquanto tem São Paulo, mas vocês vão... Acompanha nossas redes sociais. Acompanha nossas redes sociais. Arroba a Vida Passou Por Aqui. Arroba. Ah, tem um próprio Instagram. Tem um próprio Instagram. Arroba a Vida Passou Por Aqui. E o Facebook também. A Vida Passou Por Aqui. Facebook também, isso. Gente, sucesso. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Parabéns aí pelo podcast. Pelo programa. Pelo programa. Pelo programa. Pelo programa.